Oi pessoal, tudo bom? Para quem acompanha minhas redes sociais, vocês sabem que essa semana eu estou aqui em Itu, num lugar maravilhoso, dando um mergulho para dentro da minha consciência, para dentro do jeito que eu me comunico. E eu postei uma fotinho no Instagram essa semana, perguntando se vocês queriam que eu contasse um pouquinho dessa experiência, como é, o que é que eu vim fazer aqui, o que é Neuro Linguistics Programming. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre essa semana e o que é que eu vim fazer aqui. Ok? Solta a vinheta! Bom, pessoal, primeiro eu vou começar por explicar vocês um pouco sobre NLP. Neuro Linguistics Programming é uma ciência que muitas pessoas pensam que tem algo a ver com a espiritualidade, mas, na verdade, não tem nada a ver com a espiritualidade. É uma ciência que estudia linguística, que significa a forma que você fala, e também um pouco de neurociência, então, os químicos e o que acontece no seu cérebro quando você está usando linguística e a forma que você usa linguística para se comunicar com você e comunicar com outras pessoas. Esse é o meu segundo curso, é um curso mais avançado. E, para te dizer a verdade, o que eu realmente acredito sobre esse curso é que eles me fizeram um muito melhor profissional. Eu acho que eu comunico muito melhor com a espiritualidade. Eu entendo muito melhor com a espiritualidade, então é mais fácil para mim entender outras pessoas, para ver seus pontos de vista. E, talvez, isso me fizeram um melhor profissional, porque eu entendo exatamente como eu posso ajudar cada um dos meus estudantes. Então, eu recomendo que você ler, pelo menos, algo sobre o Programming Neuro Linguistics Programming, e entender o que você pode ajudar com apenas usar uma linguagem mais positiva, sabe? Ou seja, se é em português ou em inglês, isso vai te ajudar muito para melhorar e ver os pontos de vista de outras pessoas. E eu vejo que essa semana eu tive um pensamento mais profundo, um, muito profundo de me, um, 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 um pool and there's just silence and you with yourself and your thoughts that's the way I feel and I now I feel that I'm emerging back to the real world with you guys and all of my real students you know real-time students and I'm ready now I feel that I'm ready to communicate even better and to help my students break limiting beliefs so this week was actually about breaking these limits all these limitations we put to ourselves sometimes we don't we're not even aware that they exist so you have to really go deep you have to look inside your heart and into yourself to understand what is that thing that you believe that is stopping you and as soon as you change that your life just continues to grow and you improve and you can see the horizon is so much bigger the world is so much brighter and so much easier to achieve whatever is it that you want in your life so I highly recommend that at least you start by reading an introduction to neurolinguistics programming we have wonderful books I'll leave you a list of books here in the description that you can start just looking around and fiddling around so that you can understand a little bit more about this universe and how much it can help you thank you so much for sharing a little bit of this experience with me it was amazing to have you here and to have this interaction you're always sending me messages and I know you're keeping up with the photographs thank you so much for the messages this week and I know I've been a little bit of far because I was here taking care of myself but I thank you so much for your support and for your love and care thank you and see you next Thursday bye bye